Então pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre poda. A videira tem a poda dela, na época agora de julho até começo de agosto. Tem que ser podada para dar fruta. Se você não poda, se deixar ela sozinha assim, ela vai soltando galho e folha e não vem fruto. Embora ela está injetada, é uma videira bonita. Mas se não for podada, como tem que ser feito, recuar toda ela. Tudo que vocês estão vendo aqui, 80% eu vou ter que tirar fora. Então o Carlos é bom não ter mal-estar, ter dano, ter pressão alta, o coração está em frio. Eu falo que é assim que funciona. Nesse caso, a videira está alta, como ela é uma trepadeira, ela vai muito bem nessa altura. Porque aqui ele vai por um carro normal, esse tipo de condução, que chama latada. Quando fala latada, é condução de videira alta. Ou também se chama carro manchão. Porque as videiras têm oito tipos, mais ou menos, de condução de videira. Então essa é uma condução. Tem condução de rua, que a videira fica um metro e meio de altura. E tem os madeiramentos próprios, que eu tenho fotos, vou mostrar para vocês. Então a videira, o mais importante dela, é você, dependendo da variedade da uva, tem o espaçamento entre os pés de uva. Como assim, Sérgio? Se é variedade de uva comum, a gente compra no mercado, uva de terra rosa, a gente chama uva comum só as famílias americanas. São videiras que você planta não mais do que um metro e trinta uma da outra, de distância. E dois metros, dois metros e dez por rua. É uma base. Que é a videira que vai produzir dois a quatro quilos de uva. Quando você já tem um outro tipo de padrão de videira, que a uva, a família dela, é cachos maiores, é cacho de mais produção, o que seria um metro e trinta, uma variedade? Nessa outra variedade vai ser dois metros, dois metros e vinte de distância um pé do outro. E a rua não é dois metros, dois metros e dez, é três metros de distância. Se é variedade de uva que nem esses galhos que ele trouxe, família da Itália, benetaca, uva sem sementes, são videiras que tem a poda longa. Então, a videira já é quatro metros de distância uma planta da outra e quatro metros de distância rua para rua. Então, não é nada de qualquer jeito. Tudo tem a sua base. Então, se alguém for plantar um dia cinquenta videiras, não adianta falar, eu plantei cinquenta videiras. Aí eu faço a pergunta, mas você plantou cinquenta videiras com a uva? Ele fala, não sei. Então, pela prática, o cara já plantou nas distâncias erradas porque ele não teve a mínima orientação. Então, se você começa a plantar as videiras nas distâncias erradas, por exemplo, uma videira que precisa de um certo espaço, porque ela carrega cachos grandes, se você começa a tumultuar uma videira perto da outra, uma videira acaba atrapalhando a outra e você não tem produção de cachos. Fica uma produção baixa, porque a videira está uma atrapalhando a outra. Então, como a videira é uma tripadeira, você conduz ela na poda. Isso é uma coisa que vocês vão aprender com o tempo, isso é muito longo. E a poda, também de videira para videira, tem a sua diferenciação igual a plantação da muda. A muda que é uma norma de distância. E a poda também. Se esse tipo de uva, que é a uva comum americana, ela produz bem, vocês vão ver eu fazer um pouco hoje, vocês não vão entender o que eu vou fazer. Parece confuso, mas vocês vão olhar, vocês estão começando a abrir a primeira vez, e vocês vão começar a entender aos poucos. Uva comum, normalmente a poda dela, a gente deixa ela, quando for podar, subir na escada, vocês vão entender. Ela aceita ser poda, podando com duas ou três gemas, ao longo da guia-mãe. Vocês vão ver o que é guia-mãe, depois eu vou explicar. Tem variedade de uva para produzir cachos de uva, já não aceita poda curta, que é duas ou três gemas. Já gosta com cinco ou seis olhos, cinco ou seis gemas. Seria poda média. E variedades de uva itália e outras uvas especiais, que não tem semente também, já são podas longas, com dez ou doze olhos por poda. Então, se poda de videira, de cacho grande, é doze olhos que a gente deixa para dar cacho de uva, uma videira adulta de uva itália, dependendo do tamanho dela, tem videira, dependendo da idade da videira de uva itália, se deixa doze a quatorze varas de doze olhos numa planta. Imagina uma planta videira com doze galhos que você podou, com doze olhos, tem mais ou menos um metro de comprimento. Então, imagina uma videira itália, que você deixa de doze a vinte galhos de doze olhos, ou dez olhos. É enorme, não é? Por isso que elas têm quatro metros de distância. Como você vai amarrar os doze galhos? Então, é uma armação de madeiramento diferente. A condução é diferente. Quando é uva comum, a rua da uva já é uma rua mais modesta. O tipo dos arames, o tipo das madeiras. Porque a uva é um pé menor. Então, a rua não é tão caprichada que nem videiras grandes, entendeu? Então, às vezes você está falando assim, Sérgio, mas você está falando sobre esse tipo de assunto, eu tenho só uma uva no meu quintal. Já entendi. Mas eu estou dando uma geral, para vocês terem uma noção. Que plantar uma videira, ou qualquer árvore frutífera, não é de qualquer forma. O seu tempo. Quer perguntar o quê? Não. Eu vou perguntar o que eu fiz assim. Não, eu vou perguntar o que eu fiz assim. É ginástica? Eu queria... Sérgio, eu queria que você me indicasse um livro, assim, para a gente ter uma noção. Mas... Tem um, por exemplo, um livro de cabeceira, né? Aquele livro que você colhe... É difícil falar isso, sabe por quê? Tem livros bons por aí. Mas para vocês que são leigos de tudo, você vai olhar o livro... Não vai captar. Parece estranho para vocês. Quando você começar a ter um pouco de prática do pouco que eu vou mostrando, e quem está indo na nossa chave, que vão lá olhar os nossos procedimentos, você vai olhando, vai escutando, vai olhando, vai escutando. No primeiro para o segundo ano, olhando lá, escutando o que eu falo, você começa a entender um pouquinho. Quando você começar a entender alguma coisinha, depois você pode ter um livro. Agora você lê livro, você vai gastar dinheiro à toa. Não vai ser útil agora. Daqui um, dois anos, talvez. Mas no momento, não. Porque eu tenho que trabalhar com vocês o básico, o abecedário. ABC, o básico da coisa. E cada vez a gente vai progredindo nas informações, entendeu? Então daqui um, dois anos, você vai poder comprar um livrinho, aí você vai começar a entender. Porque, por exemplo, vou fazer uma brincadeira aqui, até eu trouxe uns galhos de uva só para fazer enxerto de brincadeira. O que eu vou fazer, a brincadeira que eu faço em todo o curso, que agora é para o enxerto, é o enxerto na uva que se faz de galho, você vai ver o que é, tem um cabelo, vai ver. E no livro, vou falando o que eu estou falando, mas por você, já que você perguntou de livro. Se você olhar o livro, que fala sobre enxertia, ele já fala uma frase que parece um palavrão. Então, o enxerto na videira, um, um, dois tipos de enxerto, é escrito assim. Você vai fazer o enxerto na videira, na época de julho e julho, enxerto de galho, de fenda cheia. Quando o cara lê isso no livro, ele já fecha o livro. O cara já vai tomar um calmante, o cara já vai falar, não, uva não é para mim. Quando eu for fazer agora, o que quer dizer enxerto de galho, de fenda cheia? Quando eu fizer, vou entregar na mão de vocês, é uma coisa tão, para mim, tão simples, que no livro, para quem é leigo, assustaria. Para descrever no português é quase impossível. É, não, você vai falar, parece um palavrão. Mas quando você vê a prática, você perde o medo. Então, qual é o trabalho que eu faço nesses vinte e tantos anos, que eu faço trabalho, que eu comecei do nada, e é um trabalho que acabou dando certo? Eu tento tirar o medo que vocês têm, de podar uma videira, pegar um serroto, pegar uma tesoura. Tem gente que tem medo de tirar uma folha do pé de uva, ou do pé do pecegueiro, ou do pé de uma maçã. O cara não tem coragem de pegar uma tesoura, isso que vocês estão vendo aqui, se o cara nos filmar, quando eu podar, isso vai sobrar vinte por cento que está aqui em cima. Isso tudo vai para o chão. E quem olhar vai achar que eu destruí tudo. Não, quando brotar agora na primavera, vai vir uma brotação organizada e cachos mais bonitos que o ano passado. Ela está pedindo tesourada, nos locais certos. A gente olha, a gente já percebe que ela está muito tumultuada. Então, tudo que está aqui, nós vamos tirar. A grande maioria. Entenderam? Então, não é como a gente tem prática. Nós vamos deixar, para vocês terem uma noção, Carlos. Eu olhei aqui, eu vou deixar nela, vocês estão vendo, tudo é seu vetor mutuado. Eu vou deixar duas guias, duas guias, a mais grossa do lado, como guia principal. E, ao longo dela, eu vou fazer podas curtas nos galhos laterais. Esse ano, eu tenho que fazer poda curta nela, para ela recuperar. Então, eu vou deixar duas guias principais. O restante, eu vou tesourar, vou jogar tudo no chão. E você vai ver a brotação que vai acontecer em agosto, setembro. Tem dois pés, né, Sérgio? Dois pés, vem cada canto. Vem cada canto. Estão bonitos. Mas, eles estão usando uma pisourada, por quê? O Carlos, como todo mundo, ele não falou para mim, mas é visível. Ele tinha aquela ideia, como quase todo mundo tem onde eu vou, deixa a videira crescendo, e poda na pontinha. Então, ela está com 3, 4 metros de comprimento, a videira com 2, 3 anos, eles podam a pontinha. Ele acha que deixando assim, como ele deixou, vai dar alta produção. Não, é o contrário, cai a produção. Você não deixou, você não soltou, e podou só a pontinha de medo? Foi de medo ou não? Não, deixou ela guiar, né, na verdade. E largou ela. Você me contou isso ou não? Não. Eu sei que o teu modo é o modo onde todo mundo vai e pensa igual. Não é o medo que você é medroso, porque você não teve orientação. Você não tem dúvida, o que a pessoa fala? Não vou mexer na planta. É o medo. Quando você perde o medo, você vai entender o porquê da poda, ano que vem, a tua cabeça vai mudando. Aí vai começar a dar caixa de uva, porque agora não deu nada. E o que deu foi o ridículo. Por quê? Ela estava solta, no ano passado, enorme, brotou demais, porque tem muito galho. O que a planta entende, a raiz? Ela soltou mais energia para nascer galhos e folhas. Se tivesse podado, recuado, a videira entende que, após a poda, tem que soltar caixa. não sei se você não entendeu o que eu falei. A videira, conforme você mete a tesoura nela, ela aceita a tesourada e você faz ela dar fruta. Se você larga ela dois, três anos, ela cai a produção de fruta até ficar nula. Você acorda ela, digamos? Isso. A tesourada agora, feita em junho para agosto, ela acorda para a produção. Então, nós temos, nas árvores de fruta em geral, poda de formação de um pomar, dois, três anos, numa muda nova, seja ela qual fruta é, existe poda de formação. a partir do terceiro e quarto ano de uma árvore frutífera, que ela começa a dar as primeiras frutas. Essa já não é a poda de formação, que ela já deu fruta. Isso. Seria a segunda. Isso. Eu já vou, então, eu vou inventar o nome, tá? Eu vou fazer uma poda nela agora, drástica, para frutificar. Ah, poda drástica, porque ela deu a primeira. Eu vou corrigir ela. Elas estão erradas. Elas estão fora de padrão. Estão exagerados. Por quê? Você pega aqui, se você for olhar, pega esse grosso aqui, o mais grosso, chama cordão, tá? Cordão. Pega esse cordão aqui, mais grosso, ele está perfeito. Sim. Perfeitíssimo. Todo o restante que está lá, eu vou arrancar tudo fora. Eu vou deixar esse cordão grosso, bonito, e essas laterais que estão saindo, eu vou deixar tudo com dois ou três olhinhos, que nem uma espinha de peixe. Eu vou deixar esta, guia grossa, bonita, não até onde ele está indo, vai ficar até aqui, eu vou deixar ele só com três metros comprimento, e vou meter a tesoura, tirar a ponteira dele. Para trás vira energia, porque quando vier a energia da raiz, a vitamina, ela vai vir na guia mãe, vou meter a tesoura num certo local, parei ela, não vai mais para frente. Metei a tesoura, a energia vem ali, não parou, o que vai fazer energia? Volta para trás. Ela começa a soltar caixa atrás. Não sei se eu compliquei. Existe uma distância ideal, ou cada uva tem uma distância da dor correta? Nem que se dê uma média de três horas. Não, depende do arrefeo da planta. Se ela está vigorosa, você exagera um pouco mais na porta. Se a planta está minguada, se ela estivesse fraca, ela está muito bonita, porque ela é Isabel, é a uva... Não, essa é a Niagara. Niagara, tanto a Niagara como a Isabel, são variedades americanas, elas são muito produtivas. Ela está vigorosa. Digamos que ela não estivesse tão bonita, que ela está a grossura mais do que um charuto. Ela está vigorosa. Se ela estivesse fininha, fininha até lá, eu ia podar ela aqui atrás, totalmente atrás, para ela começar a engrossar aos poucos. Se ela estivesse fina, a poda era totalmente atrás. para começar a formar o cordão. Não é o teu caso, porque elas estão bonitas. Então, eu vou fazer uma poda aparentemente drástica, mas já para frutificar. Por quê? No cordão que você está vendo, que tem os galhos laterais, que nós vamos deixar nela, nesses laterais, que eu vou podar curto esse ano, com dois olhinhos, cada olho vai nascer um galho com dois cachos de uva. É a natureza da Niagara. cada olhinho, que vocês vão ver o que é, vai nascer um galho com dois cachos. Então, se cada dois olhos que eu vou cortar, vou deixar dois olhinhos, duas gemas. Deixa eu pegar um... É que não tem aqui uma... Tem uma vassoura, é uma coisa ali para mostrar, uma vareta, alguma coisa? É que eu vou podar, vocês vão ver, mas eu vou mostrar para vocês entenderem o que é. Sérgio, posso fazer uma pergunta? Por exemplo, ela já deu fruto, digamos que ela nunca tivesse dado fruto, que aí cresce as ramas, não faz nada, só deixa ela crescer, que nem o Carlos fez, ele foi deixando ela... Ele largou, porque teve medo de meter a tesoura no passado. Mas você já deu uma podada, mas achei que foi boa, hein? Não, você tirou as pontinhas. Eu estou vendo, eu estou vendo aqui, você podou aqui, parou aqui no passado. Você podou as pontas, você não vai me enganar. Eu estou vendo aqui. É, vai ter até demais. Não, você deixou ela já por quatro metros de comprimento, totalmente fora do padrão, você tesourou aqui e brotou tudo aqui atrás. Pode ver que brotou, mas não veio o cacho. Aqui brotou galho, era para ter vindo o cacho. Por que não veio o cacho? Porque ela está muito grande. Ela não tem energia. Agora, você está pondo o churume. O caldo, a água com farinha de osso ou a água com torta de mamona. Depois nós vamos falar sobre o churume. É o baldão. Então, você está regando, está dando adubo natural para ela. E eu vou podar ela para trás. Eu vou meter a tesoura. Ela está guardando um monte de energia pelo churume. O que você acha que vai acontecer na brotação da primavera? Fica bonito, né? O que quer ficar bonito? Hoje você vai vir mais forte. Forte e com? A fruta. Por isso que eu falei para você quando eu tive dois meses atrás, vai alimentando a tua planta já com o churume a partir de junho e julho. Porque como eu sou que ia meter a tesoura nela, que eu sabia, você está pondo o churume e ela já está sendo energizada. A terra, ela está levando adubo líquido, que é matéria orgânica natural. a base de água é um chá, né? Com faria de osso, com torta de mamona ou seja, qual for um produto natural. Então, você já colocou uma ou duas vezes já? Já bastante, já. Duas. Já foi uns 20, 30 litros de caldo por pé? Ou você pôs mais? Não, acho. Com alguns, dois, dois dias eu jogo... as tá pondo constantemente um pouco. É uns 5 litros. Ótimo, tá bom. Então, você vê, como eu vou fazer uma poda drástica, um churume que você já está colocando já faz tempo, ela vai responder bem com novas brotações. Inclusive, ao longo do tronco dela, já vou avisar, o que eu vou falar é norma. Como eu vou pôr dela pra trás, aqui não tem nada, né? Ele tem galho aqui? Não. Com a força, como eu vou pôr dela pra trás e o churume que você tá pondo, vai estourar brotos aqui em setembro. Ao longo dela também. Ou vamos deixar, ou não. Isso nós vamos ver depois. Por que vai estourar broto na madeira dela? Por causa da força, do churume. Já que eu vou pôr dela pra trás. Isso toda a necessidade ele pôr na casa do filho.